O que vai acontecer quando o JJ pegar no flagra a Eva coladinha com o Thiago? Fica ligado aqui no TeleRuver porque é justamente isso que eu vou te mostrar na nossa teoria de hoje. Então, obviamente, não sai daí! Olá, eu sou o Matheus Bennett e você está no TeleRuver, o seu canal de séries e telenovelas juvenis e adolescentes. E se é a sua primeira vez me assistindo aqui no TeleRuver, obviamente, não perde tempo, já vai descendo aqui embaixo e se inscrevendo no nosso canal para receber, claro, mais vídeos sobre Clube 57 e sobre outras produções da Nickelodeon, da Disney, de forma geral. Fechou? E bom, a minha teoria é a seguinte, pessoal, de que a Verô voltará a se aliar com os Guardiões do Caos e logo assim, automaticamente, ao se aliar aos Guardiões do Caos, ficará sabendo todos os detalhes de onde a Eva e o Thiago estão presos naquele limbo temporal e após saber disso, o que a Verô vai fazer? A Verô vai fazer o seguinte, irá contar tudo para o JJ, os dados completos do ano, aonde a Eva está presa com o Thiago no limbo temporal. Só que, porém, pessoal, ocultando uma pequena informação, uma informação de que a Eva está presa junto com o Thiago. Ela só vai contar a parte da Eva no meu ponto de vista. E logo assim, pessoal, após a Verô contar tudo para o JJ, é claro que eu penso que o JJ vai, automaticamente, acabar se desesperando, vai tentar, de todas as maneiras possíveis, molar um plano para resgatar a Eva dessa época aí em questão. E logo assim, dessa vez, ele vai alterar o seu DNA com sucesso, irá conseguir saltar no tempo dessa maneira com sucesso, e após alterar o seu DNA. Só que, porém, galera, com um pequeno porém, ele irá saltar no tempo atrás de resgatar a Eva ao lado da Verô. E aí, pessoal, quando ele conseguir saltar no tempo com a Verô, ele automaticamente irá chegar naquela cena da promo, irá pegar no flagra a Eva e o Thiago bastante próximos, bastante escoladinhos no clima todo, irá ficar, em um primeiro momento, bastante triste em presenciar aquela cena. E logo assim, ele irá discutir com a Eva após presenciar essa cena, como todos conhecemos no DJ de temperamento forte, irá tirar satisfações do porquê ela estava tão colada com o Thiago. E logo assim, também, consecutivamente, a Eva também irá discutir com o JJ, irá também ficar com ciúme após saber que o JJ viajou no tempo ao lado da Verô, que confiou na Verô. E assim, pessoal, após discutirem, após brigarem, a minha teoria de que os dois vão terminar. Eles vão concluir de que se um não confia no outro, logo assim o melhor seja terminar. E dessa maneira, essa cena toda aí terminará com os dois terminando o seu namoro, no meu ponto de vista, por acharem que não estão dando mais certo. Tá mutirando! E bom, pessoal, essa seria a minha teoria de hoje, em especial, do que vai acontecer quando o JJ conseguir saltar no tempo ao lado da Verô e pegar a Eva e o Thiago lá, bastante próximos, bastante escoladinhos lá no limbo temporal. É isso que eu penso, pessoal, em síntese a respeito disso, e eu também coligo isso tudo, de que vai rolar um término, porque eu não sei pra quem assistiu o clipe Muchacha Solitária, é um clipe que, como vocês puderam ver na análise que eu fiz, que eu vou estar deixando aqui nos cards, né, é um clipe que nos remete à ideia de que a Eva e o JJ estão separados lá naquele clipe em questão, já que os dois brigaram por algum motivo em específico. Então, por isso, essa seria a minha teoria toda sobre isso. É, eu acho que, infelizmente, eles vão terminar. Mas isso não vai ficar assim, não, cara. Mas agora, chegando ao final dessa minha teoria de hoje, eu quero saber também a sua opinião, sim, de você, que chegou ao final desse vídeo. Você também concorda comigo que irá acontecer tudo da forma como eu teorizei aqui na minha teoria de hoje, após o JJ pegar no flagra a Eva coladinha com o Thiago? Ou você discorda e acha que vai acontecer outra coisa diferente, analisando também bem sinceramente? Comenta aqui embaixo toda a sua opinião a respeito dessa minha teoria, fechou? E dessa forma, pessoal, o nosso vídeo de hoje do Thiago e o Thiago vai chegar no seu fim. E se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, de descer aqui embaixo e se inscrever no nosso canal. Fiquem todos com Deus, abração e fui, pessoal. E claro, né, esperamos que, obviamente, essa briga do casal não dure muito e de que os dois se acertem. Porque JJ e Eva forever, obviamente, para todos os chipadores do casal.